de Fátima e de outras terras, a simplicidade das crianças da época referida. O rancho infantil da Casa do Povo de Fátima realiza anualmente o encontro de ranchos infantis. Minhas senhoras, meus senhores, vou-vos deixar o rancho infantil da Casa do Povo de Fátima. Minhas senhoras e senhores, é com muito prazer que estamos hoje aqui convosco para comportar algumas brincadeiras de aparelhança. Quando temos música, vai sempre cantar pelas nossas crianças, tal como o Conselho da Terra, que temos aí na Serra, tá aí? Ao domingo à tarde, algumas das crianças se encontram, principalmente nos bebês, para brincar. Nesta almoço, podem ver o fós-chicatão com os paulhos. As crianças, a jogar o futebol, às cadenas, ao ar. As meninas, jogam os cantinhos, se saltam à corda. As carcerinhas. E jogam a boleta. As carcerinhas. Aplausos Aplausos Daipta Diz Aplausos 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 Lupa Espanhol É uma força de rota entre todos os rapazes gostaram de abraçar, mas o pior é minha vatori, Aplausos Vamos vir à Lupa Espanhol Amém. 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 Ele ainda vai adonde... A CIDADE NO BRASIL 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 Não te quero, não te quero, não te quero respirar Só te quero aqui, só te quero aqui, amor do meu coração Só te quero aqui, só te quero aqui, amor do meu coração Obrigada, dois irmãos Chega com o coleta Mais uma dança de volta, um pé e um salso que poderia já namorar E aqui às vezes tem ideia de casamento Vamos cantar e dançar, chega com o coleta Chine-pruí-te, chine-piuá Chine-pruí-te, chine-piuá Ele é tim, não se queira, ele é tim, não se queira, não se queira, não se queira, não se queira, é um ritmo de ela Não se queira, não se queira, é um ritmo de ela Quero cantar a volta, palmito com ela Quero cantar a volta, palmito com ela Palmito com ela, não eva, não Palmito com ela, não eva, não O reforço vai me dar ela O reforço vai me dar ela Ma'igtada é Marchuqui, é, 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 é Vai me dar ela, forty, é, 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 Patienten Ei, chungia, vai trem, is, é, 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 Rain Vai ser a negrinha, vai ser a negrinha que leva ao caminho. E o João vai ser o padrinho, vai ser o padrinho que leva ao bandeira. E o João vai ser o padrinho, vai ser o padrinho que leva ao caminho. E o João vai ser o padrinho, vai ser o padrinho que leva ao caminho. E o João vai ser o padrinho que leva ao caminho. Oh, João! Oh, João! Ai, aqueles pachosos que ainda nós não fizeram nada. Nem roubaram lenha para o canto, nem guardaram a escada, nem por um escada a água. Nós não viram o vídeo, mas pachosos, mas não. Já, quem não nos conhece, são os meninos mal imitados. Eu não fiz a lenha, não fiz a lenha de alas. Oh, João! Ai, meu filho! Oh, meu filho, se nós fechou! O primeiro filho não se compreende, né? Ah, eu já estava, meu filho, não devem tentar trabalhar, não. Oh, meu filho, na vestirinha, minha joana! Poxa, já foi ele mal aí, entendeu? Por quê? Porque a minha mulher já acabou, e pode ser isso aqui. Os nossos pais já trabalharam, e pode ser também o cabelo. Não, não há nada, filha-te na boca, não há boca! Olha, meus filhos, porque há de estar o quê? O quê? O nosso pais já trabalharam com o Pedro, mas vamos lá no marco. Olha, pultinho do papo, se não me encontraram ninguém, o galera tem que encontrar. Muito obrigada. Foi muito gostoso que estivemos aqui hoje por rosto para celebrar as nossas tradições e algumas das brincadeiras da história muito dores. Um boiagem e até sempre. Obrigada pela vossa presença.